Oi Regina! Bom dia, Regina! Oi Regina! Bom dia! Vamos levantar, filha? Vamos! Vamos levantar? Vamos levantar? Vamos! Hoje eu acordei cedo porque eu quero criar uma rotina nessa quarentena e acordar cedo é uma delas. Mesmo que eu não tenha nada pra fazer. E aí? Fica em forma. Fazer umas lives. Mas a Toni mata. Uma das coisas que eu mais quero fazer é deixar meu corpo em forma. E aí? 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 Dagri? O que você está fazendo? O quê? O que é isso que você está fazendo? Exercício de físico. Eu não sei quanto tempo essa quarentena vai durar, mas de uma coisa eu tenho certeza. Quando me olharem vão achar que eu sou uma bodybuilder. E aí? 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 eki... Transformar Gritaria e confusão. Se eu fosse você eu não pedia não. Ah, 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 ah. Oi, amiga! Oi, amiga! Que saudade de você! Ah, eu também tô com saudade de crescer, muito. Eu queria muito ter ai com vocês. Acho que uma das partes mais complicadas desse isolamento é que a gente vai ficar tipo singular 3 anos sem ver as pessoas que a gente gosta e eu só descobri neste ano que eu consigo viver sem as minhas amigas. E amiga, o que você tem feito aí? Ah, eu tô meditando, tô mudando minha alimentação pra melhor Essas coisas que a gente nunca fez na vida, né? E você? Amiga, eu tô acordando cedo, tô malhando muito Amiga, há quantos dias já? Um, comecei hoje Aqui é uma das poucas pessoas que fica feliz com as minhas conquistas E assim, nem precisa ser conquista Só a ideia da conquista, ela já me apoia Amiga, você tá afim de fazer uma boa ação nesses tempos de quarentena? Amiga, eu tô fazendo já, tô lavando a louça Me dou até carinho na cachorra Regina Não, amiga, mas tipo, ajudar os outros, assim, sabe? Amiga, eu tô afim de fazer, tô afim Ai, é que tipo, eu comprei um estoque de álcool em gel aqui em casa, uns 50 E agora eu tô desesperada Ai, amiga, amei É, eu tô querendo vender Perfeita, empreendedora É, mas tem mais uma coisa Com esse dinheiro acumulado com a venda dos álcool em gel Eu vou doar as instituições que estão me ajudando a fazer vacina Amiga, perfeito, perfeito Aqui me convidou pra fazer parte de uma campanha muito legal E eu já tô super animada Eu amo ajudar e eu vou dar o melhor de mim O que você tá fazendo? Irmã, aqui e eu vamos fazer uma campanha de vender álcool em gel Ai, pelo amor de Deus, Dagny Eu sempre imaginei minha irmã vendendo qualquer coisa Menos álcool em gel Que isso, Dagny? Ai, eu já esqueci tudo Mas no final a gente vai doar todas as garrafas de álcool em gel Pra botar dentro da seringa A Kim disse isso Sim É isso mesmo Eu não soube explicar pra Tessa o que vai acontecer Então ela resolveu ligar pra Kim Pra poder esclarecer todas as dúvidas Não, foi porque ela falou que vocês iam vender álcool em gel E botar aí um monte de seringa depois Sim, sim, ela é louca Tá, tá bom Qual é o seu problema? Por quê? Vocês vão vender álcool em gel pra doar o dinheiro pra uma instituição que vai desenvolver a vacina Sim, o que que eu disse? Você disse que vocês iam vender álcool em gel pra botar dentro da seringa Pra poder vacinar as pessoas com álcool em gel Eu juro pra vocês que se fosse isso mesmo Eu não estaria nada surpresa da Dagny estar envolvida nisso Assim, eu juro pra você que eu vou te pagar depois Mas você me ajuda Eu queria fazer tipo um comercial, sabe? Tipo igual do meu perfume Só que vendendo álcool em gel Ah, tá Deixa eu adivinhar Você quer que eu filme? Ai, você sempre acerta tudo Que ódio Eu convidei a Tessa pra me ajudar no comercial do álcool em gel E se ela topar vai ser tudo Você vai me ajudar? Tá, eu ajudo Mas você vai realmente me pagar Eu vou, eu vou Eu juro, eu juro Eu tô amando essa minha era prestativa Mas é só porque eu tô ganhando cachê por isso Ai, eu queria fazer algo bem sensual Assim, tipo A marca da Rihanna com carão e tudo Tipo Álcool em gel Eu não acho que vocês tinham que ser sexy num momento desse Tipo, vocês vão ajudar uma causa Tem que parecer interessante As pessoas quererem comprar o álcool Ué, mas eu sendo sexy não é interessante? Dagny, você sabe que não Você sexy parece que tá querendo roubar utensílios A criança quis insinuar que eu não sou levada a séria Quando eu tento ser sexy Será que era por isso que meu ex-marido ria de mim Quando eu fazia strict-tease pra ele? Tá, antes de qualquer coisa Eu vou pedir pro Gabriel redir um texto Explicando toda a campanha Porque aí se você quiser ser sexy ou engraçada Contando que seu sexy é engraçado Já tá tudo explicadinho Ai, perfeito Você já sabe o que você vai falar? Eu tava pensando num slogan forte, sabe? Tá, e como seria esse slogan? Ah, é assim Álcool Só se for em gel Tá, esse é o slogan É, o que você achou? Olha, eu acho que dá pra você pensar em outra coisa, vai Pensa em outra coisa aí Tá Não deveria existir álcool se não tiver em gel Álcool Em gel Eu tô muito feliz com a produção desse comercial E eu sinto que eu tô me desafiando criativamente Tá sendo ótimo Algumas pessoas gostam de álcool Outras gostam de gel Eu gosto dos dois Álcool Em gel Gel Perfeita, Dagny Olha, se isso aqui foi indicado a algum prêmio Você ganha Tá, agora a gente tem que fazer tranks de você usando o álcool em gel, beleza? Vamos fazer então Tá, agora a gente tem que fazer tranks de você usando o álcool em gel Ok, corta Ó, acho que já tá bom Acho que tá perfeito Terminou Pensa me ajudou a filmar um comercial pra uma campanha beneficente e eu mal posso esperar pra assistir Vem pra ver Algumas pessoas gostam de álcool Outras gostam de gel Sabe do que eu gosto? Dos dois Álcool Em gel Na compra desse álcool em gel, todo dinheiro vai ser revertido para instituições brasileiras no desenvolvimento de uma vacina Álcool em gel Meu Deus Ficou muito bonito Ficou muito bonito A sensação de estar ajudando de alguma forma é a melhor do mundo E mesmo do meu jeitinho eu sinto que eu tô fazendo algo muito bom Amiga, você viu? Amiga, ficou perfeito Tô, eu amei Ai, eu tô muito orgulhosa de você, tá bem? Esses momentos, por mais divertidos que sejam, eles também podem ser especiais Imagina, um vídeo tão tosco que minha irmã tá fazendo agindo feito uma imbecil vai ter um significado tão maior Amiga, mais uma vez muito obrigada, eu espero de coração que muitas pessoas comprem Ai, amiga, eu que agradeço Ó, eu vou postar aqui e aproveita pra compartilhar aí também, tá? Ai, amiga, perfeito Tchau Álcool, só se foi em gel Para!